Olá pessoal, o couve de hoje é da música Vou Deixar na Cruz, de Cléber Lucas. E que todos fiquem na santa paz do Senhor e vamos pro vídeo! E que todos fiquem na santa paz do Senhor e vamos pro vídeo! Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que ficou atrás Eu olho pra você, eu ouro pra você, teu amor me chama Tua boca me na cruz, tá negando a minha dor, você se expôs por mim Você entregou em meu lugar, que me deu uma nova chance, eu vou recomeçar Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que ficou atrás Eu olho pra você, eu ouro pra você, teu amor me chama Eu defendo de todo o teu amor, mas sinto o dor, eu confio Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que ficou atrás Eu olho pra você, teu amor me chama Eu prefendo de todo o teu amor, mas sinto o dor, eu confio Eu prefendo de todo o teu amor, mas sinto o dor, eu confio Eu prefendo de todo o teu amor, mas sinto o dor, eu confio Eu prefendo de todo o teu amor, mas sinto o dor, eu confio Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que ficou atrás Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que ficou atrás Eu olho pra você, eu como pra você, teu amor me chama Eu vou deixar na luz, tudo que passou, tudo que passou Tudo que passou, tudo que passou, tudo que passou atrás Eu olho pra você, eu como pra você, teu amor me chama Eu vou deixar na luz, eu vou deixar na luz, eu vou deixar na luz É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal e deixe seu like Fique na santa paz de Deus